Bom dia, Joãozinho. Seja bem-vindo ao Diário News, TV Diário do Sertão. Os cumprimentos a você, os cumprimentos que nos assistem a partir de agora. Desejar a todos uma ótima semana. Estamos aqui de volta aos comentários da segunda-feira por uns percalços e, enfim, questões de agenda. Nós não pudemos, nas últimas duas, participar, mas aqui estamos e tratando, portanto, de um tema bastante polêmico. Eu vou resumir para que as pessoas possam entender como aconteceu o caso e depois eu vou dar as minhas impressões porque entendo que o procedimento é carregado de erros ou de desacertos ou de exagero ou de constrangimento para a menina e para a sua mãe. O fato é que quando o site divulgou a notícia, o Di Intercept, a menor de 11 anos já estava na 29ª semana de gravidez. E antes, porém, ela tinha sido procurada ou tinha procurado com a mãe um hospital na região metropolitana de Santa Catarina, no dia 4 de maio de 2022, dois dias após descobrir a gravidez, dizendo, portanto, que queria proceder a interrupção daquela gravidez através de um aborto que nós chamamos de aborto legal, o aborto que está previsto em lei, até porque o aborto é crime. E, nesse sentido, como já estava com 22 semanas e dois dias, o hospital não fez de logo o aborto, fundamentando numa instrução normativa, numa resolução do próprio hospital, dizendo que só faria... Para tanto, foi encaminhado para pedir uma autorização judicial e, ao chegar, portanto, o caso na competência, na jurisdição da doutora Joana Ribeiro Zimmer, que é juíza de direito lá em Santa Catarina, houve uma sucessividade de desacerto, de exagero que gerou tudo isso. O pedido e o direito da menina não foi respeitado, o direito ao aborto não foi respeitado, tendo a juíza, juntamente com a promotora doutora Mirella Dutra Alberton, encaminhado à criança para permanecer por mais de 30 dias num abrigo, tentando preservar essa gravidez, aumentar um pouco mais a quantidade de semanas, ingerir medicação para que pudesse, posteriormente, ser feito o parto e entregue essa criança a uma família que a gente chama de família substituta ou uma adoção que é prevista em lei. O que é que gera de tudo isso e, por isso, por tais motivos é que tem toda essa repercussão no Brasil, é que, primeiro, era direito indiscutível da criança ao aborto. O artigo 128, parágrafo 2º do Código Penal, não diz sequer a quantidade de semanas ou que deve ser feito esse aborto, ou em que sequer precisa de decisão judicial. Então, o direito da menina de 11 anos deveria ter sido preservada, isso foi muito bem esclarecido por ela e por sua representante legal, a sua mãe. Depois, o hospital errou em se amparar numa resolução, numa instrução normativa que está inferior hierarquicamente à lei. A lei diz que o aborto deve ser feito independentemente de instrução normativa, independentemente de resolução e de procedimento do próprio hospital. O terceiro erro é de que esse é ainda mais grave. Quando se chega para uma autoridade judicial, há uma série de constrangimentos, há, na verdade, um desrespeito ao direito da menina em ter o aborto respeitado e realizado imediatamente pelo hospital. E os vídeos, portanto, que estão no conhecimento da sociedade, se verificam claramente, a promotora também falando tranquilamente, mas há uma sessão sucessiva de autoritarismo quando uma criança humilhada, estuprada, vítima de violência com sua mãe, é insistentemente obrigada, é insistentemente indicada para que fique numa briga esperando a manutenção e a preservação dessa gravidez. E uma outra impressão que eu preciso também trazer aqui, este caso está em segredo de justiça. Então, jamais isso poderia ter sido divulgado, isso poderia ter chegado ao conhecimento da sociedade e da imprensa. Mas, se chegou, se verifica toda essa cadeia, toda essa caminhada de exageros, de absurdo, de desacerto, de constrangimento e desrespeito à mulher, à criança, à sua mãe, à sua família, em não respeitar o que a lei manda, que é imediatamente proceder ao aborto, porque assim está previsto o artigo 128 do Código Penal. E aí eu deixo uma impressão. Infelizmente, nós tomamos conhecimento, nesta última semana, de dois casos de desrespeito à mulher. Este da menor vítima de um estupro aos 11 anos de idade, que não teve o aborto respeitado, e também da procuradora Gabriela Samabelo, lá de Registro, em São Paulo, quando foi agredida dentro do local do trabalho, por um outro colega, procurador Demetrios Machado, que também se reverbera com este ato, um ato de desrespeito à mulher, de desrespeito à própria lei, à própria hierarquia, porque a mulher Gabriela estava hierarquicamente acima do procurador Demetrios e tinha dado uma ordem para um procedimento que não foi aceito. Inclusive, neste ato, lá também, de Registro de São Paulo, a OAB Nacional realiza, a partir das 18 horas de hoje, um ato de solidariedade em frente à Prefeitura de Registro. E de tudo isso, para terminar o meu comentário, não basta apenas a lei, o cumprimento à lei, o respeito à lei, que foi descumprido tanto pelo procurador lá de Registro, como também pela juíza e pela promotora de justiça, e pelo Hospital de Santa Catarina, inclusive se espera do CNJ e da Corredoria, além do Conselho Nacional do Ministério Público, uma punição disciplinar exemplar em desfavor da juíza, em desfavor da promotora, mas, enfim, não basta apenas a lei, o respeito à lei. O que se verifica muito, e o que eu tenho falado muito aqui nas segundas-feiras, é falta de empatia, é falta de solidariedade, é falta de uma humanidade maior nessas relações nossas, diárias, cotidianas, dinâmicas, circunstanciais, que geram todos esses problemas. Então, essas, portanto, as minhas impressões, esse é o meu comentário. Uma boa semana e até uma próxima oportunidade. E aí